Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E como uma coisa leva a outra, né? Eu acabei lendo o livro aquele do Ricardo Vinhel, que foi esse aqui, sobre a ficção, alguns dias atrás, e comentei aqui no canal. E daí me lembrei que do Ricardo Vinhel eu tinha um outro livro dele aqui, que estava dentro dessa caixa aqui, ó. Um País Levantado em Alegria, cara. E eu acabei, vou ter que ler esse livro também na sequência, e acabei pegando Um País Levantado em Alegria, que conta a história do agraciamento, né? Do Prêmio Nobel de Literatura no ano que o José Saramago ganhou o Prêmio de Literatura. Ele foi chamado a organizar um livro e comentar. Isso foi publicado quando dos 20 anos do Prêmio Nobel. Cara, e é um passeio, eu como gosto muito da obra de Saramago, acabei passeando muito por esse livro, com as histórias que foram contadas aqui, com os levantamentos que o Ricardo Vinhel levantou, com a reconstituição daquele ano em que o Ricardo Vinhel, que o José Saramago ganhou o Prêmio Nobel. E a caixinha comemorativa veio também com o último caderno de Lanzarotti, né? Que eu também já havia lido os demais livros do Saramago, os cadernos onde ele tinha as memórias. Esse caderno foi achado entre as coisas do Saramago, o Saramago acabou não editando esse caderno em vida, e deixou boa parte do caderno escrito, né? E funciona como uma despedida do Saramago, né? Porque ele veio a lume muitos anos depois de escrito, né, cara? Vale muito a pena dar uma lida. E esses dois livros no Brasil, eles estão sendo vendidos juntos, né? Eles estão nessa caixinha comemorativa que a Companhia das Letras lançou, né? E eu sou apaixonado pela obra do Saramago, não pude deixar de comprar, não é dura, tá? Mas são livros bem agradáveis de ler, as letras são bem espaçadas, vale muito a pena ler. Então, tanto do Ricardo Vinhel, quanto do José Saramago, os dois livros são excelentes dicas de leitura, caso você não conheça a obra do Saramago, cara, pra pelo menos conhecer um pouquinho, né? Fica a dica do Navarro, então, espero que tenham gostado, caso tenham gostado, não deixe de curtir, se você caiu por acaso, não deixe de seguir. Você esteve aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. Ah, e vou deixar o link da caixinha pra vocês aí. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal. Bye, bye! Tchau, tchau, galera!